A Prefeitura da Capital lançou hoje um projeto piloto para desenvolver de forma definitiva a piscina da Passarela Nego Querido. É notícia boa e está aqui no BG. A estrutura que estava abandonada há mais de uma década agora vai servir para a prática de esportes da garotada. Vamos ver? Voltar a ver a piscina assim, reformada e com água limpinha, era o sonho dos moradores do entorno da Passarela Nego Querido. Hoje a Prefeitura lançou um projeto piloto durante 45 dias. É um primeiro passo para dar um rumo definitivo ao espaço. A piscina é um dos dez projetos que a gente tem na Passarela, mas na piscina exclusivamente é a aula de natação, stand-up e o momento de lazer e confraternização com as crianças. Mas na Passarela como toda a gente também tem o boxe, futebol, futebol, vôlei, basquete. A ideia do projeto é tirar as crianças da rua e oferecer atividades divertidas durante as férias da escola. Acredito que aqui vai ser um ponto principal para isso. Eles vão ter mais oportunidade, eles vão ver isso aqui como um futuro. Então acredito que isso aqui vai fazer a diferença na vida deles. Faz dez anos que a piscina foi construída, mas como nunca foi utilizada e nunca passou por manutenção, a estrutura ficou precária. Agora, para poder devolver a piscina para a comunidade, a prefeitura gastou 40 mil reais em uma ampla reforma, com pintura, troca de piso e melhorias no sistema elétrico e hidráulico. Nós estamos sempre buscando parceria. Essa piscina era abandonada há muito tempo, parecia impossível ter a sua utilização. E agora trabalhamos, além de prepará-la para a sua utilização, ter uma manutenção adequada, regras para a sua utilização, permitindo que ela possa se manter como equipamento público de qualidade. A entrega da obra de reforma da piscina teve a presença do campeão de MMA, Minotauro. Hoje, o lutador é embaixador do UFC e roda o Brasil, conhecendo projetos de incentivo ao esporte. O esporte, além de ensinar disciplinas às crianças, ensina a criança que não se faz nada, se tem sucesso sem o trabalho duro, sem acordar todos os dias de manhã, pela manhã, repetições. O esporte ensina isso. Incentivo para a criançada é o que não falta. Nada como curtir o verão, aprendendo um novo esporte. Muito legal porque a água agora é nova, porque antes a piscina era vazia, suja e não tinha como nadar. Eu adorei muito, por causa que se não tivesse isso daqui, a gente não estaria aprendendo a nadar, nada. A gente estaria o tempo todo em casa, não sei fazer nada. Um, dois, três, e...